Fala galera aqui com o Omba, beleza? Como vem aqui? Tia Gaminara trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai estar falando sobre o nosso arcade do Migate no Goku. É galera, quem não viu o unboxing dessa belezura aqui que ocorreu na live de sábado até as 4 horas da manhã, perdeu! As meninas da Furious Games desossaram a caixa aqui, abrindo esse arcade na unha meu amigo, para mostrar para todo mundo que estava presente na live. Muito obrigado a quem participou, foi muito bacana galera aí, jogando street, jogando coffee, foi muito bacana, muito obrigado a quem compareceu na live. Bom, eu vou falar para vocês galera um pouquinho sobre as peças que eu estou utilizando. Vamos falar também aqui sobre a placa magnética da Ergie, alguns pontos bem importantes que vocês tem que saber sobre essa plaquinha. E a minha opinião sobre ela, e também sobre a placa óptica, que eu também utilizei para estar fazendo a comparação entre as duas. Beleza? Bom, lembrando galera que essa aqui é a minha opinião, ok? Você pode concordar, como também pode discordar completamente. Lembrando que a gente vai debater isso nos comentários, porém de maneira saudável. Se você chegar aqui hateando o canal, infelizmente eu vou deletar os comentários. Mas caso você queira debater e falar a sua opinião sobre os arcades, beleza? Estamos aí para isso, é nóis. Bora para o vídeo, dividir esse vídeo em algumas partes. Vamos começar falando aí sobre qualidade e acabamento. Já já nos vemos, valeu! Bom galera, vamos falar um pouquinho agora sobre qualidade e acabamento da BR Arcades. Bom, o nosso amigo Clem Wilson Guzmão Castro, produtor dos arcades aí da BR Arcades, na descrição do vídeo tem um contato para você falar com ele, tranquilo? Bom, ele produz arcades artesanais customizáveis de qualidade industrial. O que eu quero dizer de qualidade industrial? Bom, eu tenho aqui em minhas mãos um Rory Kai 4. Se você não conhece, esse aqui é um arcade profissional totalmente industrializado, beleza? A única parte manual dele é a montagem interna da fiação, ok? Esse daqui é para Play 3, Play 4 e PC. Bom, o nosso amigo BR Arcades aí, ele também produz arcades de qualidade industrial. Qualidade industrial que eu falo é na parte do acabamento. O nosso Rory Kai 4 aqui, ele é todo feito na máquina, ok? Não tem nada manual nele. Da mesma forma que é feito aqui, ó, o nosso arcade do Migatino Gokui. Esse arcade aqui é um dos modelos do Clem Wilson, certo? Tem vários modelos, tem um catálogo onde você pode escolher. E esse aqui foi o que mais me agradou, ok? Bom, todo o projeto desse arcade aqui é no corte a laser, tá? Não tem nada feito manualmente. Da mesma forma que é feito o Rory Kai. Esse aqui, toda a parte de corte e detalhe dele e acabamento é tudo feito na CMC Corte a Laser, meu amigo. Beleza? Então a qualidade e acabamento é muito boa, muito top. Não tem rebarba. O trabalho aqui nos detalhes, nas quinas é perfeitíssimo. O acrílico, a arte totalmente em Full HD, personalizada por você mesmo. Você escolhe a arte que você quer e o nosso brother Clem Wilson faz de graça. Tá incluso no pacote no momento da compra. Eu, como sou misturado em Dragon Ball, pedi aqui o Migatino no Gokui porque é top. Gokui é porra louca, meu amigo. Então é isso aí. Eu queria essa arte, eu escolhi esse modelo. Se eu não me engano é o modelo do Homem de Ferro, certo? Ele tem mais alguns lá. Esse aqui entrou para a foto do catálogo. Ah, moleque! Migatino no Gokui destruindo. Bom, o que mais eu posso dizer? As peças também, né? Vamos falar um pouquinho sobre as peças aqui. As peças que eu estou utilizando são Full ARG. Eu estou utilizando botões da ARG de LED aqui, certo? Eu estou utilizando a alavanca ARG também com placa magnética. Vamos falar um pouquinho sobre essa danadinha aqui, ó, que a ARG lançou. Galera, a placa magnética e o sensor magnético da ARG. Vou mostrar como é que funciona para vocês terem uma ideia do funcionamento da plaquinha. E vou falar também alguns pontos muito importantes na instalação, caso você queira fazer. Então fica até o final do vídeo se você tem interesse em aprender como utilizar a placa magnética da ARG. Bom, como eu disse, é um arcade artesanal porque a produção é única. Cada indivíduo vai ter o seu, a não ser que você peça igual o meu. Mas, por favor, não faça isso não. Deixa eu ser exclusivo esse daqui. Bom, você pode escolher com botões Sama, você pode escolher com botões Rap, com botões ARG, botões Paralelo Sama, Manche Sama, Manche Rap, Manche Similar Sama. Manche Sama da forma que você quiser. Você personaliza da sua forma, do seu jeito, ok? Com botão top, bat top, botão de LED, a placa zero delay, placa Brook, placa de Play 4, do jeito que você quiser. 100% customizável. Diferente aqui do nosso Rory Kai 4, porque esse aqui já vem prontinho do jeito que está aqui. Se você quiser customizar, você vai ter que fazer após a sua compra. Pode estar trocando os botões, né? E está trocando aqui a bat top, a ball top, colocando restritores, etc. Ou seja, per arcade design, o arcade sai do seu jeito. Do jeito que você quiser, ele vai ser montado. Basta você combinar com ele durante a compra, tranquilo? Bom, então essa aqui é a qualidade de acabamento. Vocês estão vendo aí, o arcade realmente é muito bonito. Aqui tem até os botõezinhos X, bola quadrada, triângulo, R1, R2, L1, L2. Certo? Do lado aqui eu tenho o Start Select Mode. O Mode é o botãozinho azul aqui, que eu pedi também de LED, tá? Eu queria esse arcade todo iluminado mesmo, parecendo uma árvore de Natal. Tem aqui os pezinhos de borracha, para não ficar derrapando caso você utilize em alguma mesa. Certo? Tem a alça aqui, ó. Muito bacana, esse aqui fica mudando de cor, mano. Depois eu vou ligar para vocês e dar uma olhada. E tem a alça para você carregar aqui. É um ponto que eu acho que o Clemilson poderia melhorar para subir mais ainda o nível desse arcade. Vocês podem visualizar que aqui do lado ele tem uma parte vazia, ok? E ele, como profissional, melhor do que o Rory, utiliza o conector Neutrix. Para quem não sabe, é para você poder desconectar o cabo aqui, ó. E levar no bolso mesmo o cabo aqui, tranquilo. Então ele poderia aproveitar esse espaço aqui, fazer uma mini gavetinha, para estar guardando o cabinho do seu arcade. Para você não perder ele e ficar igual um louco procurando na hora da jogatina. O Rory ele possui, porém o cabo é fixo. Está vendo? Ele tem a gavetinha aqui, ó. Porém o cabo é fixo. Tranquilo? Acho que nesse quesito ele podia melhorar. Essa é a minha opinião. Acho que dá para melhorar, dá para fazer essa gavetinha aí sim. E dá para fazer uma parada bem bacana, para você não perder o cabo na hora da jogatina, né? Quem nunca? Bom, é isso aí. O arcade já vem com o cabo já para você estar utilizando também. Mas um detalhe importante, né? Tem que fornecer o cabo aí, o que o Anilson fornece. O cabo vem lacradinho, bacana. E a qualidade vocês estão vendo aí, ó. Beleza? Bora falar agora sobre desempenho. Vamos lá, galera. Vamos falar agora sobre desempenho. Nos vemos já já. Bom, galera. Vamos falar agora sobre desempenho. Eu gostaria de abrir essa parte do vídeo falando o seguinte. O arcade não faz o jogador. O jogador é quem faz o arcade. Por quê? Bom, tem muita gente que compra um arcade aí de mil reais, de dois mil reais, achando que vai virar um Shaohai da vida, um New Lang, um Nikolai, um 10-10-10. E não vai, cara. Por quê? O arcade, ele é só uma ferramenta. Quem vai dominar a peça é você. Você é o jogador. Se você não tem um reflexo bom, se você não tem aí um nível de jogo muito bom, seja no teclado ou no joystick, quando você migrar para o arcade, você não vai evoluir muito. Ou seja, você pode até piorar. Por quê? É, galera. Você pode até piorar. Acredite. Você não tem o costume. Você está saindo da sua zona de conforto, que seria o teclado ou joystick, para ir para um ambiente que você não está habituado, não está acostumado, que seria aqui o arcade. Então, não compre na intenção, achando que você vai virar um pro player. Porque não vai. Você vai precisar se readaptar, vai precisar encontrar o seu estilo de jogo, vai precisar encontrar as peças que te satisfazem. Não adianta falar a ação é melhor, o rap é melhor, a RG é melhor. O que vai definir isso aí é o próprio jogador, ok? A velha guarda prefere jogar com manchas nacionais. A garotada que está começando agora, prefere jogar com o Samua, certo? Vai de pessoa para pessoa. Então, eu gostaria de abrir essa parte falando isso. O arcade não faz o jogador. É o jogador que faz o arcade, beleza? Não compre na intenção de achando que vai evoluir muito, só porque está jogando de arcade. Eu mesmo já desisti, comprei alguns, já desisti. E até hoje eu digo para você que eu brincava um pouquinho melhor de controle de Playstation 2, ok? Nunca me adaptei 100% aos arcades. Porém, eu gosto pelo canal. É muito mais fácil estar trazendo gameplays e tutoriais para vocês. E estar me divertindo com amigos porque pode jogar em qualquer lugar, beleza? Quem joga no teclado fica limitado a jogar apenas no PC. E quem joga de joystick fica limitado a jogar no PC ou num console aí com alguns amigos. Porém, quando vai no flipper, tem que dominar os arcades, beleza? Bom, eu estou utilizando aqui... Agora vamos entrar na parte de peças. Eu estou utilizando peças full ARG. Alavanca ARG. Placa magnética ARG. Placa zero delay. Em breve, placa zero delay da ARG também, ok? Fica ligado que vem novidade por aí. Estou utilizando botões de LED ARG. Esses botões aqui são um pouco mais duros devido aqui à mola dele e devido à parte construtiva dos LEDs. Ele é um pouquinho mais duro. Porém, eu vou me acostumar com ele. Pode ficar tranquilo. Em relação ao Sama... Ouve o barulho? Em relação ao Sama, ele é um pouco mais rígido, né? Um pouco não. Ele é bem mais rígido. É bem diferente para estar jogando. Bom, agora falando um pouquinho da placa magnética. Vamos falar aqui sobre a placa magnética da ARG. Bom, galera. A minha opinião é a seguinte. Está totalmente aprovada. Eu passei um dia inteiro brincando aqui com a plaquinha, testando, vendo se atendia a minha jogabilidade. Lembrando, eu não sou acostumado a jogar com arcade de colo. Porém, como mancha ARG, na minha opinião, tem a mola bem sensível. Ela não é uma mola pesada como o Cellpen e como o Electromatic. Ela tem uma mola muito boa, muito flexível. Parece com a mola 2.0 do Sama. Quem utiliza vai saber do que eu estou falando. Como tem uma mola muito sensível, foi possível de estar jogando no colo sem problema algum. E a placa magnética respondeu perfeitamente aos comandos. Não senti dificuldade alguma. Uma vantagem dessa plaquinha aqui em relação à placa óptica. A questão de qualidade em utilização foi praticamente a mesma. Porém, a placa magnética se sobressai pelo seguinte. Você consegue regular as Dead Zones. Para quem não sabe o que é Dead Zone, quando você começa a mexer o mancha, ele tem uma área neutra, onde você está acionando aqui e o comando não está funcionando. Só vai começar a funcionar a partir de um certo ponto. A ARG conseguiu controlar isso muito, muito bem, cara. Meus parabéns mesmo para a empresa que conseguiu fazer um belíssimo trabalho controlando a Dead Zone. Por quê? Você consegue fazer a regulagem. Basta você ligar o seu arcade segurando para baixo e fazer a configuração. Eu vou colocar o link de toda a configuração da placa no card. Vai estar aparecendo para vocês em algum lugar aqui no vídeo. A ARG conseguiu fazer uma larga escala de Dead Zone. Você pode fazer meia-luas mais longas para estar acionando o comando, como pode fazer uma meia-lua muito curta, muito curta mesmo. Eu fiquei no intermediário para ficar parecido com o arcade que eu utilizo aqui nas gameplays, beleza? Então, isso foi um diferencial absurdo em relação à placa óptica. A placa óptica também tem uma regulagem, porém eu não senti tanta diferença no nível de regulagem dela. Eu utilizei o arcade do meu amigo que veio aqui em casa no final de semana, testei o dele, a placa óptica. Eu tenho arcade ARG com micros também, porém está no fliperama lá em cima na laje, que é onde a galera costuma jogar. E agora eu estou utilizando a placa magnética da ARG. Galera, 100% aprovada. Comandos rápidos, precisos, não tive problema algum com a plaquinha. Quem tiver alguma dúvida em instalação, deve seguir os tutoriais da própria fabricante. Eu vou colocar os vídeos, todos eles aí nos cards para aparecer para vocês e na descrição do vídeo também, beleza? Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre alguns detalhes da placa magnética, ok? Nos vemos já já. Bom, galera, vamos falar agora um pouco sobre a placa magnética da ARG, o lançamento aqui da empresa nacional produtora de manches e peças para arcades, ok? Bom, essa plaquinha aqui é o lançamento deles, patenteada por eles. Só funciona, primeiro ponto mais importante, só funciona no manche ARG, ok? Não funciona em selpen, não funciona em rap. Por quê? Porque ela vem com um acessório, que são os dois ímãs. Vou despregar eles aqui. Está aqui, ó. Os dois ímãs que vêm para estar fazendo a função de sensor, está vendo? Isso aqui vai na haste do manche ARG. E como esse furo aqui é para o diâmetro do cotonete deles, essa plaquinha aqui só vai funcionar em conjunto com o ímã que só funciona na placa, no manche deles, ok? Bom, esse é o ponto mais importante. Se você utiliza aí um rap ou você utiliza um eletromatic ainda, essa plaquinha aqui não vai te atender. Recomendo você comprar um ARG já com uma plaquinha para estar testando e tirando suas próprias conclusões. Bom, esse é o primeiro ponto mais importante. Segundo ponto, parte da instalação. Galera, essa plaquinha, pode ver que ela tem vários furos aqui, ó. Tem que ser parafusado na placa, dado o técnico orientação da fabricante. Tem que ser parafusado. Por quê? Para ela ficar totalmente rente, linear, com a base do seu manche. Porque se ela tiver algum desnível, ela pode causar erro de leitura nos sensores. E isso vai influenciar diretamente na sua jogabilidade, ok? Então, segunda dica muito importante, tem que parafusar a plaquinha. Tem gente que não tem o costume de parafusar ela. Apenas encaixa lá e coloca um parafuso ou dois só para segurar. Parafusa completinho, verifica se o alinhamento está perfeito, beleza? Bom, outro ponto importante. Essa placa, ela foi projetada para trabalhar com 5 volts. Ou seja, se você não tem um conhecimento em eletrônica, não sabe se a sua placa, o seu joystick, fornece 5 volts, não tente instalar a peça ajuda a alguém. Essa placa aqui, ela foi desenvolvida basicamente para trabalhar com as placas Zero Delay. Em Raspberry, em controles de Playstation 2, em controles de Xbox, esses tipos de joystick externo. Sem ser aquela placa Zero Delay, ela não vai funcionar, porque aquelas placas não fornecem 5 volts constantes para a gente, beleza? Já a placa Zero Delay, sim. Qualquer placa Zero Delay, porque trabalha com a porta USB, vai te fornecer 5 volts constante para a plaquinha estar funcionando aqui perfeitamente. Então, se você tem intenção de estar instalando no Raspberry, não vai funcionar. A Raspberry, se eu não me engano, fornece apenas 3.5 volts para você. E isso não é suficiente para estar acionando os sensores, beleza? Tem formas de adaptação? Sim, possui. Porém, se você não tem conhecimento de eletrônica, peça ajuda a alguém que tenha, peça alguém para te auxiliar, beleza? Agora, último ponto, e muito importante, é a posição dos sensores. Tem gente que monta lá na plaquinha, monta no manche, porém, quando coloca os ímãs, eles não funcionam. Aí chega no sensor e não aciona, por quê? Simples, galera. Os ímãs, eles têm polaridade. Solta aí, danado. Eles têm polaridade, ou seja, você tem que fechar o circuito magnético dele para os leitores estarem fazendo a leitura. Agora, quando o manche, ele roda aqui dentro, ele gira, ele se aproxima, os ímãs se aproximam dos sensores, certo? Com o campo magnético aqui, e ele vai fazer a leitura para estar acionando os comandos. Aqui estão as saídas aqui, ó. Cima, baixo, trás, frente. São esses pinos aqui. E aqui é a alimentação da plaquinha, ok? Então, se você colocou os ímãs, fez a instalação, garantiu que tem os 5 volts, parafusou a placa direitinho, colocou e não funcionou, basta você inverter a posição de um dos ímãs, beleza? Porque tem polaridade. Pode ver que aquele não cola, né? Do outro lado aqui, ó. Ele cola direitinho. Tranquilo? Então, são dados técnicos aí, fornecidos pela própria fabricante, a Ergi. Tem que levar em consideração, beleza, galera? Tem que ter os 5 volts, é um dos pontos mais importantes. Não funciona em toda a placa. Tem que ser uma placa zero delay, ou uma placa que te garante 5 volts contínuo, certo? Não pode ter oscilação. Essas placas zero delay funcionam perfeitamente. Bom, acredito que seja isso. Meu arcade está aqui, bonitão, funcionando, bacana. Agora eu vou fazer alguns combinhos, vou deixar alguns combinhos para vocês aí, que eu testei no meu arcade aqui no meu emulador. Eu vou estar utilizando o emulador Fightcade para estar testando, beleza? E no final eu vou mostrar para vocês ele ligadão aqui, todo ligado, iluminado e no escuro, meu amigo, beleza? Bom, galera, é isso aí. Fica com alguns combinhos que eu aprontei aqui com o nosso Arcades Migatino Gokui. Valeu! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, galera, então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, espero que a review tenha ajudado muitos de vocês. Plaquinha magnética da RG 100% aprovada. Lembrando que essa é a minha opinião, você pode discordar totalmente dela. E se você discorda, deixe aqui nos comentários. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.